Um adolescente de 16 anos sofreu uma descarga elétrica ao tocar em um fio de alta tensão na tarde de ontem na cidade de Santa Rita. Acompanhe os detalhes com o pastor dos mandamentos, Daniel. Um adolescente de 16 anos na tarde desse domingo sofreu uma descarga elétrica em Santa Rita. Segundo informações dos familiares, ele estava assistindo TV com mais quatro amigos, quando de repente resolveram subir em uma laje da casa do tio dele e lá na laje ele recebeu uma descarga elétrica. O adolescente tocou em um fio de alta tensão. Os familiares tinham saído da residência e estavam em uma igreja assistindo uma missa, quando de repente receberam a informação que o adolescente tinha recebido uma descarga elétrica. A ambulância do SAMU foi acionada, os médicos do SAMU chegaram até o local, fizeram os primeiros atendimentos. E segundo informações do SAMU, o jovem saiu da casa onde ele recebeu a descarga elétrica, consciente e orientado, e foi encaminhado até o hospital de emergência e trauma aqui em João Pessoa. E segundo informações aqui do hospital, ele passa bem até o momento. As imagens são de Ulisses Ferreira. Eu sou Daniel Moura, para a TV Arapuã.